Quarta-feira é dia de Silvio Rezende com as transformações e ele já está aqui. Eba! Tudo bem, meu querido? Um beijo, Rê. Estou ótimo, graças a Deus. Estamos prontos com a Aurora. Esta é a Aurora. Oi, Aurora. Tudo bem? Seja muito bem-vinda também, muito bem. Muito prazer estar te conhecendo, viu? Prazer todo meu, Aurora. Fique à vontade e sinta-se em casa. Tá. Estou me sentindo, que bom. A Aurora mandou uma mensagem pra gente, ela é uma cuidadora de idosos. E aí eu falei, ah, vamos ver essa profissão maravilhosa da Aurora, deixar essa menina mais gata. E hoje, Rê, eu vou falar também com relação ao formato de rostos, o rosto redondo. Pra você que tem o rostinho, que se acha aquele rostinho cheinho, não acha que corte nenhum combina com você. Pare com isso, você é linda. E todo corte combina assim, exceto aqueles curtíssimos, sem costeleta e sem franja. Esses não combinam. O resto, meninas, pode usar e abusar do que você quiser com relação a rostos redondos. Então, na Aurora, eliminando aproximadamente 3 centímetros do comprimento. Fiz uma técnica no cabelo da Aurora, chamada Blade Hair. Vou mostrar isso ao vivo aqui, daqui a pouquinho. Isso é cor? Isso é uma técnica de cor. Justamente, Rê, pra esse formato de rosto. Por quê? A maneira de você colocar a posição da luz, a posição da cor, você consegue suavizar mais ainda as maçãs do rosto. Afina um pouco mais. Se você põe... Eu vou explicar depois pra você. Por quê que você riu, Aurora? Meu rosto tá igual ao da Traquinas, né? Você sabe que nós temos aqui, ó, esse moço tá aqui de sonhada, porque o dele é Traquinas, tá vendo? É. Tem aqui também, mas não é você não, Traquinas. Não é você não. Aí, Rê, por conta dela ter o rostinho arredondado, nós temos que fazer uma parte do osso occipital para cima, algo mais suave, algo mais degrafilado, algo mais em camadas, pra não ficar tão reto o cabelinho da Aurora e deixá-la com o rostinho muito pra baixo. Um exemplo, se ela falasse, ah, eu quero um corte bem retinho, aquele chanel clássico, eu falo, Aurora... Não vai combinar. Não vai combinar. Seu formato do rosto não fica legal, muda que vai ser favorável pra você. Então, tudo isso ajuda também na suavidade, no visagismo da cliente, né? E modelando o rostinho dela. Na cor do cabelo da Aurora, também utilizei a técnica Blade Hair, que é mechas na transversal, pra também favorecer este caimento e o desejo dela. A Aurora tava com o cabelo bastante escuro e tinha algumas diferenças de cor e o fundo estava muito claro. Daí, se você tem um rostinho mais cheio e deixa um fundo muito claro, a tendência é evidenciar mais as pontas que estiverem mais escuras, que era o que tava acontecendo com ela, Rê. A Aurora tá interagindo. Tudo que você tá falando, ela tá interagindo com tudo, ó, ela faz. Que legal, Aurora. Então, assim, fazendo com que esse rostinho da Aurora não fique tão redondinho, não fique tão cheio. Então, tudo isso pra deixar a Aurora mais menina, maravilhosa e um cabelo mais prático pra ela também. Separei algumas divisões, como você pode ver, ó. Separei umas 5 a 6 divisões. E aí, na parte frontal da Aurora, não mexo tanto e venho... Caiu no rostinho, Aurora? Pode tirar. Não. É cabelinho. Tá limpinho, tá? Obrigada, amor. Você tá limpinha, que eu já lavei seu cabelo. A parte daqui da inferior não pode ser muito curta. Eu deixo a parte inferior, ó, um pouquinho mais comprida, com uma leve pontinha, uma leve assimetria pra Aurora. Na parte da frente não tiro tanto. E aí, novamente, aqui nessa parte, ó, eu venho só desfiando por dentro o cabelinho da Aurora. Aqui, de novo, trago... Pode ficar sem medo, tá, Aurora? Até fechou o olho, Aurora. E aí, ó, eu tenho movimento, mas não perco o comprimento. Ok, Gê? E aqui, na parte de cima, a mesma coisa. Eu pego emprestado uma mecha de referência, que foi essa última aqui que eu cortei. Aqui está. E aí eu vou, ó, desfiando bem essa parte de cima. Porque aqui é o detalhe final, que é onde ele tem que ter mais camadas pra ganhar um pouco de volume aqui. E aí eu suavizo este olhar da Aurora. O contorno sincero do olhar da Aurora. Chegar em casa hoje vai parar tudo, hein, Aurora? A vida inteira... Fala. A Praia Grande vai ficar pequena pra mim. Você é da Praia Grande? Eu sou. Ah, conhece a Dema? Sim. Daqui ou da Praia Grande? De lá também. Ah, que legal. Vocês caminham juntas na praia ou não? Não. Aurora, cantaram pra você a vida inteira? Se você fosse sincera... Sim. Que coisa, não? Quando a gente tem um nome assim que o povo pega no pé. Complicado, né? Complicado. Você tem duas tatuagens. Duas cerejinhas do lado de lá. Fofíssimas. E aqui, eu não consigo identificar. Seria uma borboleta, mas já virou um casulo novamente, né? Não, é uma borboleta assim. Aqui! Ah, que bonitinho. Você tem mais ou você tem só essas? Só essas. Então, lindas. Não, fiz uma besteira aí. Escrevi o nome de alguém que... Aqui, mas não deu pra praga. Ah, escrevi o nome do ex. Você sabe que eu... Mas enquanto ele era atual. Sim. Você sabe que eu tenho um amigo, o estilista Valério Araújo. Ah, conheço. Ele tatua o nome dos namorados. Quando ele termina, sabe o que ele faz? Ele risca. Ele tem uma lista, assim, de nome riscado. Ele vai tatuando e vai riscando. Eu fui fazer logo aqui no ombro. Agora coloco biquininho pra ir pra praia. Tá aquele nome enorme, né? Que eu fui dar uma de... Mas tatua alguma coisa por cima, Aurora. Só se for uma pimenta. Ou então arruma alguém com esse nome. Não tem jeito. Exemplo, não tô falando que é o nome dele, tá? Põe uma pimenta. Por que que não põe uma pimenta? Põe uma pimenta, né, Regina? Põe uma pimenta. Pelo amor de Deus, viu? Pimenta da tempero. Não é? Pronto, põe uma pimenta. Esquenta um pouco. Esquenta. Ou procura alguém com esse nome. Aí você fala assim, amor, olha que homenagem que eu fiz pra você. Três dias depois que você conheceu, entendeu? Gente, fazer essas coisas não pode não, hein? Você tinha que idade quando você tatuou o nome? Menina, foi agora há pouco tempo, uns três anos atrás. Aí fica difícil de defender, Aurora. Fica. Fica. Põe uma pimenta, pronto. Tacalhe uma pimenta. Pronto, Rick. Põe um peixe-espada, vai. Coisas que você pode colocar, um peixe-espada. É verdade, né? Uma coisa que remete a praia, assim, né, já que eu tô... Uma capa. Uma praia remete a capa. Remete nada. Um peixe, um golfinho. É meio péssima. Um golfinho, um golfinho. Remete. Entendeu? Vamos ver o que vai aparecer aqui, viu? Isso. Ó, Regina, terminei o corte da Aurora maravilhosa, alto astral. Peraí, como que chama a pessoa de quem você cuida? Eu cuidava. Ah, não cuida mais? Ah, tá bom. É, no momento. No momento, Regina, eu estou sem trabalhar, porque eu vou fazer uma cirurgia, então eu tô dando tempo pra mim, entendeu? Tá certíssima e saiba que vai dar tudo certo. Sim, com certeza. Já deu. Com certeza. Rê, terminei o corte do cabelinho da Aurora. A Aurora, gostei da Aurora. Vamos finalizar, gostei também dela. Finalizar o cabelo da Aurora. E aí eu vou te mostrar a técnica do Blade Hair daqui a pouquinho ao vivasso pra você. Então o corte já está pronto. Pode usar ele todo pra fora e deve utilizar ele pra fora, viu? Aurora, não usa esse cabelo muito pra dentro. Sempre virado pra fora, pra levantar e dar mais volume pra você e sempre com o topetão. Tudo que você colocar movimento e energia aqui em cima, afina essa região e te dá mais altura também nessa região aqui do corpo, tá bom? Prontinho, Rê. É daqui a pouco. Não, já venho, já venho, peraí. Só troca a Aurora, mas eu já venho. Segunda menina que vai ser transformada por Silvio Rezende. Aliás, a transformação já começou. É uma garotinha. A Joyce, Rê. A Joyce. Esta é a nossa amiga Joyce. Muito prazer, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você tem que idade? 26. Tem cara de 15? Parece. Cara de 15 aninhos. Pois é. Seja muito bem-vinda, viu? Linda, Joyce. Maravilhosa. Mãe de uma gatinha linda, Aninha. Tá aqui no camarim, sentadinha. Qual a idade da Aninha? 4 anos. 4 anos, já entende tudo. Muito. Já entende tudo. Vamos trazer ela aqui pra gente ver, dar um abraço. Finalzinho nós vamos trazê-la. Rê, lembra que eu falei sobre a técnica da Blade Hair? Lembro. Então é assim, ó, o seguinte, pessoal. É uma técnica que pode ser usada sempre em cabelos médios a longos. Não é pra cabelos curtos, tá ok? Então é pra cabelos na altura do chanelzinho, médio, do tipo da Manu Gavassi pra baixo, tá bom? Tá. Que é aquele trapézio, que o nome do corte dela chama de trapézio. Aqui tem um cobre e tem um dourado. Ainda vai entrar a terceira cor. Então são três cores que eu vou colocar. A quarta é a que ela tem no cabelo, que é o natural dela. Então eu vou fazer três cores e ganho quatro cores. Perfeito. Tom sobre tom. Sempre dessa forma, as mechas trabalhadas em blade, que são transparências, eu venho trabalhando com o nosso pó descolorante. Aqui, ó. Trabalho com ele com 30 volumes, tá? Vou trabalhando sempre nesta posição. Mecha na diagonal, porque quando eu coloco esta mecha nesta posição, eu ganho um pouco de volume pra esta cliente. Se eu faço nesta posição, eu diminuo. Dá pra ver direitinho quando eles fecham aí. Dá pra ver? Dá pra ver direitinho. Eu tava acompanhando pela televisão, não? Aí, você tem esta posição sempre nesse sentido. É uma técnica de cor que nós conseguimos dar volume pra quem tem pouco cabelo, quem quer ganhar mais movimento no cabelo também. Se você faz ao contrário, você diminui o volume. É outro efeito. São várias formas que você vai ganhando efeitos, luminosidade e determinando pontos de dominância no cabelo. Nós trabalhamos com um efeito de Feng Shui, que é mais ou menos uma posição de uma cor, um brilho, uma harmonização, uma energia entre cor, cabelo e a cliente, no caso, dessa pessoa que nós estamos atendendo aqui, que é a Joyce. Agora, eu venho aqui com a minha coloração Probelly 7.4. Vou virar direitinho aqui, ó, 7.4 e o 30 volumes. Olha, Rita, tô aberta aí, eu deixei até o potinho pra você ver. É esse aqui, quer que eu mostre? Vamos mostrar. E aqui a metade, só porque já fiz a metade no salão. Então, aqui, ó, 7.4, tá? Não vai dar esta cor da caixinha, porque a Joyce tem o cabelo um pouco mais escuro. Se eu quisesse esse tom exatamente da caixinha, eu teria que fazer uma limpeza de cor e aí, em seguida, aplicar o 7.4 com 30 volumes. Eu conseguiria esse tom acobreado. E a Probelly tem todos esses tons? Todas as cores. Tem centenas de cores, né? Então, você vai... Isso aqui é uma pequena amostra. Uma pequena amostra. E aí, eu vou matizar depois com um loiro acinzentado. Tá. Mas ela não vai perder o fundo tão escuro dela. Por isso que nós vamos fazer três e ganho quatro cores no efeito do cabelo da Joyce. E eu sempre trabalho com lâminas, ó. A lâmina, que é uma divisão extremamente fina, isso faz com que as pessoas que têm pouquinho cabelo, deem volume. É uma técnica bem bacana, porque assim, ah, eu tenho muito pouco cabelo. Se eu fizer mecha, não vai aparecer. Se eu fizer mechas finas, sim, não vai aparecer. Mas se você fizer as mechas mais grossas, em quem tem cabelo fino, você consegue ganhar muito mais volume no cabelo da cliente. Então... É o caso da Joyce. O caso da Joyce. É um exemplo bem bacana também, que eu sei que nós temos um público muito legal de senhoras nos assistindo, que elas falam, ah, eu não tenho cabelo nenhum, como que eu faço pra ganhar volume? A dica é um 7.4 com pó descolorante. E aí, você faz em uma mecha com pó, uma mecha com tinta, porém as mechas mais grossas. Quando você coloca mechas grossas, você encorpa o cabelo e finge um falso volume. E não faz da raiz pra ponta. Faz sempre com dois dedinhos, porque sempre que você fizer uma raiz mais escurinha, também finjo que ela tem mais volume. Tudo truque de colorimetria. E que no final dá certo. Super certo. E combina muito bem, porque ela tem uma pele maravilhosa e o cobre pra ela fica a coisa mais linda pra essa menina. Vai dar um efeito muito bacana e não fica uma coisa assim, ah, mas quatro cores, vai virar um carnaval. Não, não vai ficar carnaval. Porque são tons, surtons, tons, sobretons. Obrigado, Rê. E aí, ó, eu venho de novo numa transparência inteira. Por que que eu faço? Ó, eu faço uma camada com o 7.4 e o 30 volumes e a outra camada com o pó descolorante. E no meio dessas duas camadas tem uma camada que é o natural dela, que é esse daqui. Perfeito. Por isso que eu faço duas, matizo com a terceira e ganho quatro. Perfeito. É um efeito bem babado. Isso aqui é muito legal. Eu acho o máximo colorimetria e eu amo colorir cabelo. Eu acho que a arte da beleza, ela tá em transformar, não só em corte, mas acima de tudo na colorimetria. E os dois juntos dão um resultado maravilhoso. O bom cabeleireiro, ele não só corta, mas ele também faz a colorimetria, que é o mais importante. E a arte de colorir é onde você transforma uma mulher, né? E a cor é vida. Você pode até ter uma pesquisa, né? Que países que tem cores muito cinza, muito fechada, as pessoas são muito tensas, muito nervosas, brigam muito, né? Alguns exemplos por aí pelo mundo. Então, quando você tem mais energias, mais cores, casas pintadas, cores na rua, etc., a energia é melhor. E no cabelo, exatamente isso. Um exemplo do Japão, né? No Japão, você tem cores aí, inúmeras misturas, né? Verde, amarelo, azul, laranja. Até porque todas elas têm um cabelo muito vermelho. Há um tempo atrás, eu atendi um grupo de japoneses aqui em São Paulo, eles vieram fazer um curso comigo. E toda a coloração do Japão, até uma curiosidade, tem verde. Toda a coloração oriental tem muito verde, Rê. Assim, é verde sobre verde numa base da tintura. Por quê? Porque o cabelo delas são muito escuros e puxam para o vermelho, e elas não gostam. E o que come o vermelho é o verde. Olha que interessante, né? É muito louco, né? Muito interessante. E já na Europa, a tendência sempre, que é as nossas cores que nós trabalhamos, ela tem uma proposta mais para um estilo de um vermelho, de um marrom. Então, ela tem uma pegada mais, digamos assim, ela é mais comercial, é mais adaptável ao longo do mundo inteiro. As orientais, as cores orientais, elas já não são tão usadas aqui no Brasil, mas temos também. E essa técnica você vai fazer na cabeça toda da Joyce? Eu já fiz tudo. Então, mas não é uma coisa só de frente? Não. É a cabeça toda? Ela é em toda, você vê, ó. Eu já fiz na cabeça toda da Joyce, lá no meu salão. Esse lado tá lindo. Tá babado, confusão e gritaria, né? Aí, depois, eu vou fazer, eu tô fazendo só essa parte frontal, deixa eu ver essa aqui que eu me perdi agora. A última foi pó, então é uma escura, uma clara, uma escura e uma clara. Aí, essa agora aqui é o cobre, aí eu já finalizo. Aí, eu vou enxargo o cabelinho da Joyce, corto, óbvio, né? E maqueio todo ele com um tom cinza e aí na hora eu vou escolher uma cor aqui da nossa Probele maravilhosa e posso jogar em todo o cabelo dela e vai dar um efeito incrível, uma nuance muito bacana pro verãozão. E ela é muito moderna, a Joyce, né? Ela já fez de tudo. Tinha cabelão na cintura agora há um mês atrás. Ah, é? Passou a máquina praticamente, né, Joyce? Com filho pequeno é melhor cabelo mais curto, né, Joyce? Com certeza, mais fácil. Mais fácil. É, aqui, ó, já terminei a minha última camada com a minha coloração Probele, 7.4. Terminamos. E aí, aqui, depois eu vou finalizar essa daqui, ó. Essa aqui é um truque. É só o que falta. É só o que falta, mas também eu não posso fazer porque senão ela conflita com essa. Sim. Já tem uma aqui, eu não posso conflitar. Então, essa aqui fica descansando. É puladinho. Tá bom? Puladinho de cá. Puladinho de cá e nós temos um recado maravilhoso, né, Re? A gente vai falar da Teruia. Ai, como eu gosto de falar da Teruia, nós temos uma equipe lá na perfumaria Teruia de São Matheus para mostrar para a gente todas as promoções e as novidades sobre beleza. Tudo para deixar você, eu, a Joyce, a Aurora, todo mundo. Todo mundo mais bonito. Vamos dar uma olhadinha. Silvio, Regina, eu estou aqui na perfumaria Teruia e eu não acreditei. Essa coloração que vocês estão usando aí no estúdio, aqui na Teruia, ela custa só R$ 7,50. A Probele arrasou, hein? Qualidade e esse preço? Aliás, aqui na Teruia tudo tem preço bom. E eu vou falar de maquiagem. Olha só as bases da Colos. Aqui elas estão custando a partir de R$ 27,90. E se você estiver procurando produtos eletrônicos, aqui o parcelamento é em até 12 vezes sem juros nos cartões. Esse secador da Vertix, além de perfeito, ele é muito bonito e tem uma superpotência. Então corre, são 10 lojas. Tem com certeza uma pertinho de você. Você pode comprar através do site também, teruiaperfumaria.com.br, que eles despacham para todo o Brasil. E se você falar com eles agora, através do WhatsApp da loja, tem algo muito especial esperando por você, vale a pena. Anote aí, 97573-5225, teruiaperfumaria.com.br. É com vocês aí no estúdio. Que linda. Muito obrigada, meu amor. A Teruia Perfumaria está há mais de 30 anos cuidando da sua, da minha, da nossa beleza. São 10 endereços e com toda certeza tem uma bem pertinho de você. Ou, se você não for de São Paulo, você também pode comprar pelo site e a entrega é em todo o Brasil. Acesse teruiaperfumaria, tudo junto, teruiaperfumaria.com.br. E se você tem alguma dúvida sobre os produtos ou a dúvida que for, entre em contato pelo WhatsApp. É rápido, prático e seguro. 11 97573-5225. 11 97573-5225. E daqui a pouco eu volto com as meninas transformadas por Silvio Rezende. Lindas e maravilhosas. Você já arrasou, viu? Muito linda. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto para o resultado final, tá bom? Tá bom. Quero só ver a cara da Aurora, que passou por uma transformação com o Silvio Rezende. Já me mandou beijo e tudo. Você fosse sincero. Não, essa música ela não quer mais. Olha a Aurora como chegou. Esta era a Aurora. Esta mulher não existe mais. Porque a nova Aurora está aqui. Olha ali que gatinha. Nossa, ui. Jesus, brigando. Nossa, gente. A Aurora. Adorei o ui. A Aurora fez algumas mechas. Queria ser muito sua amiga. Ah, olha que maravilhosa. Nossa, gente. Muito obrigada, viu? Vixe. Olha que poder, Aurora. Olha para mim aqui agora. Ela é toda poder. Isso. Olha isso que abuso. Olha a cor da Aurora, gente. Uma morena. Um chocolate proibido. Ai, que chique. Gostou. Obrigada. E o bronze de quem mora na Praia Grande? Ai, que inveja. Tá linda. É, mas não tem anão. Vai lá. Boa. Vou lá. Arrasou. A Dema com você. Vou lá pra casa. Né? Gente, posso agradecer? Deve, Aurora. Primeiro, em lugar, pra Deus. Adeus. Ao universo. Ao Silvio. Obrigada. A minha amiga Ana, que tá cuidando da minha cachorrinha, as duas, pra mim poder ter vindo pra cá. Ana, um beijo pra você. E pra toda a minha família, sem exceção de ninguém. Olha, qual o nome das cachorrinhas? É, Cachuz Kidara. Olha... Temos muito o que conversar, Aurora. Aurora, presente pra você. Ah, um beijo pra mãe da Aurora. Qual o nome dela mesmo? Aurora. Aurora. Sua mãe chama Aurora? Você e sim. Beijo, dona Aurora. Aurora, mãe, Aurora, filha. Beijo pra todo mundo. Ana, te amo. Um beijo pra família, sem exceção. Obrigada, Aurora. Volte linda pra PG, que sábado nos encontramos lá, viu? Se Deus quiser. Eita, que delícia. Naquele lugar que eu te falei, tá bom? Tem muito o que aprender com a Aurora. Fica com Deus, tá? Obrigada, meu amor. Pode ir por aqui, meu amor. Que fofa, né? Nossa, sábia. Uma mulher sábia. É linda. Uma energia maravilhosa. A próxima menina que eu fiz ao vivo a cor é a Joyce. Olha como a Joyce estava. Um cabelo retinho. Ficava uma menininha muito boazinha. Falei, Joyce, você é poderosa. Não que ela ficou má agora. Mas ela ficou mais linda porque aqui está a nova Joyce. Olha isso, Rê. Olha que cabelo. Um short bob incrível. Com mechas blade hair. Incrível. Ó, fiz as mechas blade hair. Olha que poder. Tá, meu bem? Manu Gavassi, faz esse corte, que depois o seu cabelo está horrível na televisão. Olha que luxo que essa menina ficou. Fala a verdade. Belíssima. Mais bela ainda. Olha que rosto lindo que ela é. Joyce, você ficou mais menina. Obrigada, viu? Gostou? Quer mandar beijo para alguém? Para minha filha, a Ana e para meu marido, o Renan. Ó. Poupíssima. Poupíssima. Daqui a pouco eu estou aqui. Joyce, presente também da rede de perfumaria Asteruia para você com muito carinho, tá bom? E você, não corta, não deixa seu cabelo muito comprido não, que você é linda com esse perfil. Vai com Deus, meu amor. É muito bom. Cadê a Nenê que eu queria ver? Vai vir aqui, tá lá no camarim. Ah, tá bom. Tá no camarim. A Nenê, 4 aninhos, coisa fofa. Arrasou, Silvio. Bom, Rê, quem quiser marcar o horário comigo, aproveite, ligue agora lá no salão, 2973-9834. Gente, é 800 metros do metrô Santana, tem estacionamento e me segue nas redes sociais também. Silvio com Y, Resende com Z, me segue que eu vou dizer as próximas Blitz, viu? Tem Blitz programada para o ABC. Ui, falei, não era para falar, mas eu digo a cidade depois. Até quarta-feira, muito obrigado. Me segue todas as redes sociais, tá bom? Arrasou. Obrigado, Rê. Um beijo para a sua equipe, parabéns e um beijo para o Tônio. Ai, beijo para a minha mãe, aniversário dela amanhã. Beijo, mãe. Coisa fofa, ela está lá? Está lá em Minas. Está lá em San Antonio de Pado, ó. É meio Minas, meio mussarela, meio calabresa. É meio Minas, meio Rio. Está certo, está certo. Beijo, mãe. Parabéns. Beijo com Deus, meu querido. Beijo, Rê, até semana que vem.